É pra proteger aqui, viu? Prevido rir hoje aqui. Ninguém pode rir hoje. Ajuda a gente aqui. É, gente. Olha lá. Palhaçada. Palhaçada isso aí, viu? Palhaçada, né? Olha o degrau ali. Mete multa lá, vai. Vini, não esquece daqui a pouco soltar aquele apito, hein? Vai, Vini. Tá cheiroso agora. Tá cheiroso agora, né? Melhorou, né? Melhorou. Tomou banho? Tomei. Tomei, tinha um chuveiro lá atrás. Gostoso, né? Gostoso. Cuidado do degrau aí. Isso. Vai, guardião. Mete multa aí, isso. Mete multa. É que palhaçada, gente. Puta que pariu. Pera aí, guardião, vem cá. Vem cá, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, guardião. Tá puta ali, ó. Volta, volta, volta. Vem, vem. Volta aqui, guardião. Vem cá, vem cá. Palhaçada, né? É palhaçada. Bora. Bora, ninguém respeita. Fala de dar risada, cara. É palhaçada. Pra gente rindo. O que que é? É muita gente rindo. É falta de respeito, né? É, não pode hoje. Vai, senta aí, senta aí. Ah, meu Deus. Senta aí. Vamos conhecer aí. Tem gente... É, o Lagartixa aqui. É, só senta ali pra gente... É, desculpa perguntar. O seu arroba mesmo, qual que era? Lagartixa, tixa. Ixi. Ih, caramba. Alguém tem de alienígena aí? Acho que é... Ô, vem cá, vem cá. Vem cá. Estudou, né? Puta. Vem cá. Você atrapalhou o show, mas você precisa ajudar agora, gente. Vai compensar. Prazer. Tá. Pede pra ele... Pergunta pra ele... É, acho que ele é alienígena. Pergunta... Pede pra ele levantar. Na língua dele. Não, na língua dele. Hazalhar. Pede pra ele ir ali no Edu ali. É, pede pra ele ir lá com o Edu. Halahaiha. É árabe. É árabe? É lá. Halawi. Ó, tão rindo nessa porra aqui. Não, pode. Pode, lógico que pode. Ó, pode. Pode. Vai lá na escada. Desce pela escada. Ode. Tá o melhor... Controla. Tá me olhando... Pergunta pra ele... O que que ele veio fazer aqui? O que que ele veio fazer aqui? O que que ele falou? Dizimar toda a população. Dizimar a população! Puta merda. Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui. Nave, nave. Quantas? Dez. Dez! Puta, dez, cara. Pergunta... É muita nave. Pergunta onde ele parou. Pergunta se ele estacionou as naves. Aonde? Aqui na rua, um pouquinho mais pra cima Olha, na rua um pouquinho mais pra cima Vem pra cima, Lani Vem cá, Gaudião Vem pra cá Ele ri muito Ele ri e fica beliscando Vem, vem, vem pra cá Vem cá, é, que a gente tá numa crise Aqui, precisamos Organizar a sua rapazinha Vai lá Fala pra ele assim Que tem mulheres grávidas, criancinhas Pra ele não invadir É, tenta ele fazer ele Rorri Rorri É tipo um Vai matar O que ele quer? Ele falou o que? Ah, não tá Ah, você entendeu Tem outra que entende Aí, você entende Você ficou na moita Ele não tá nem aí Vai matar todo mundo Vai matar Vai matar Você tá entendendo? Você ficou quieta aí Ele vai matar Eu achei que tinha uma grávida Eu faço parto Ah Você faz parto? Não, eu tenho É, então Vamos saber Vamos saber Vamos precisar daqui a pouco Pede pra ele sentar, então O cara tá bravo Ele tá puto Tá não Só no primeiro Ó É não, então Fica do que do lado Se eu falar pra ele assim Durma Se eu falar durma Ele não vai entender Durma Ele não entende Tem que falar na língua dele Quando você falar durma Ele vai fechar os olhos E entrar hipnose Vai lá Ai Uma salva de palmas Salva de palmas Caraca É, dialeto Senta aí Você foi o cara, hein, meu Pô, dois já Aqui, ó Tá crescendo aí Faz parto Não dá pra acreditar Então, ele tá Tá Tem lá, tô com uma coisa mexendo aqui, meu É que é o três, só É, tá no quarto mês Calma, calma Senta aqui, beleza Calma, calma Mas sério, tá sério É quatro, calma Quinto Senta aqui dentro, caralho Não, não, senta É cinco, calma É cinco, calma É nenê ainda, ela fala aqui Vai É seis, seis, seis Meu Deus Fala que é normal pra ele Vai piorar a dor Vai piorar É que é ferral, cara Sete já, André Tá quanto? Sete Sete Chegaram nove É oito já, cara Contração Calma, calma, calma Não se tocar ele vai Não pode Não pode Mete multa Vai lá Não, é pela escada Cuidado Pode Tá, tá um pouquinho mesmo Assim É oito já Puta Senta, senta, senta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu me enjei na roupa Não, é isso O que que é? Falta mais um É, abasta, calma O que que é? Oito é prematuro ainda É, oito é prematuro É, vai Tem que segurar Calma, calma É oito, calma Ih, caramba Ai, caramba Ai, estourou Ai, ai, ai Agora nasceu a minha perna Nasceu, agora nasceu Nasceu, nasceu, nasceu Pega, pega, pega Nasceu Tem que cortar o cordão Quem que fez isso em mim, cara? Peraí, peraí, Edu Tem que o quê? Cortar o cordão Cortar o cordão O bebê é seu É, o bebê é seu, aí, ó Acabou, senta, senta, senta Pronto Não, aí vai É só por no TT Só por no TT Isso Ô, guardião, guardião Ô, guardião, vem pra cá, puta merda Ô, guardião Volta, volta Volta, volta Se cuida dele, aí, hein Cuida aí É, mijou, aí, ó Cuida, é Fala que é normal É, que vai fazer xixi também Não, depois você põe fralda É, depois você põe, mas cagou Cuida dele, aí Porque a gente já fez esse show A gente já fez esse show Não, a pessoa vai parar de rir Quantas, André? A gente já fez esse show mais ou menos umas 33 vezes Mais ou menos Mais ou menos Olha lá, ó O que que foi? Ele tá chorando Ele tá chorando E aí, cá Pera, pera, pera Ela ganhou Peraí, peraí, calma, calma Calma, calma 33 O que que aconteceu? Peraí O que que foi? O que que foi? Fica Isso, meu dinheiro Você ganhou? Puta, ela levantou Deixou o alienígena Olha o alienígena Tá puta Tá tudo fodido Aqui, peraí Vem cá Eu ganhei O 33 Tá chorando Tá chorando Marido dela tá ali Muito rico A gente ganhou Eu ganhei Eu não sei Mas os pais ganhou A gente tá muito rico Você vai dividir com ele? Lógico Lógico, é Lógico Tá certo A gente vai viajar Aí, ó Tá grafando aí, ó Você vai pagar tudo, não vai? Lógico Lógico Então, ó Senta aqui Amanhã É, tem que dividir com ela Ela ganhou É, amanhã abre a caixa É, cinco milhões pra cada É, tá bom É Puta, ela vai abrir a caixa Ela falou, vou dividir É, isso Deixa o alienígena aí Tá chorando, pessoal É real Abre A caixa vai abrir amanhã Aí vocês É É, tá chorando As pessoas acham que não Ela tá fingindo A hipnose é real, pessoal A emoção que a pessoa sente é real Vem de dentro É Abaixo da linha de consciência Porque é o 33 Que ele é Não vai falar pra ninguém, né? Isso Pronto Então vamos lá Vai, André Bandeira Encosta Ah Ah Isso vai ser outra, tá? Tá Olha aí, põe as pés pra frente Ah, peraí Antes pede pra alienígena Abrir os olhos E fala pra ele Que ele entende português Quando ele abrir os olhos Fala que ele entende português agora Tá me entendendo? Assim? Tá bom Então põe as pés pra frente aqui Paisão, hein Olhem pra mim Olha aqui, paisão Olá, paisão Inspira Fecha os olhos e durma Beanie Beanie